Tá me dando até fome cara, tá me dando água na boca, vontade de comer com arroz doce, com milho, com um monte de coisa de festa... Muito legal! Verde festa junheira, todo mundo se veste de caipira, com as roupas ridículas, e tá correndo atrás de um do ovo assim... Olha a cobra! Mentira! Muitos da hora, velho! Fala galera! Começando aqui mais um Top 10, moleque, no canal do Charabinho! Bem-vindo ao canal que nós é doido mesmo, mano, e é isso aí! E olha só, hoje o Top 10 tá incrível, você não pode perder! E eu quero falar pra vocês aí, curtindo aqui, dando seu like, indicando pro seu amigo, se inscreva aqui, segue a gente, ativa o sininho! E nós, mano, hoje o Top 10 é Top 10, comida de festa junheira! Quem nunca foi na festa junheira, pra poder na quermesse, pra comer aquelas comidas de quermesse, aquela busca horrorosa? Pula a fogueira! Pula a fogueira! Não é pra pular fogueira, seu pedido! Se você pular fogueira, muito provavelmente você vai se dar mal, cara! Porque fogueira queima a mar, queima nós e machuca aquela coisa horrorosa! Então não pule a fogueira, fique conosco e vamos ver as incríveis comidas de festa junheira, eu adoro! Carvalho, já tá me dando fome já! E em décimo lugar nós temos ele, uma delícia, velho! Eu adoro o Espetinho, Brasil! Isso mesmo, o Espetinho é simplesmente incrível! Você pode pegar absolutamente tudo e colocar no espeto, cara! Você pode pôr queijo, carne, chocolate, morango, fruta, cabe tudo no espeto, cara! Cabe, sei lá, chiclete, pala, pirulito e mais paçoca! Cabe tudo! Vai esfarelar a paçoca! Mas você consegue enfiar um palito em tudo que é comida boa, mano! Por isso em décimo lugar, o Espetinho que é da hora, mano! É, Espetinho só é ruim quando põe carne dura, velho! Nossa, dá uma raiva, né, meu? Em nono lugar, velho, da nossa top 10 de comida de festa junheira, a Pipoca Doce Salgalha, Brasil! Que delícia, Pipoca! Aquele cheiro da Pipoca, mano! O que que é aquele cheiro, velho? Quando a gente vai no cinema, aquele cheiro da Pipoca impregna no nariz da gente, mano! Nossa, dá vontade de comer a poltrona do cinema, velho! Por causa daquele cheiro da Pipoca! Que delícia, mano! Pipoca doce, Pipoca salgada! O cheiro é melhor que o produto, mano! Cê tá louco, velho! Adoro aquilo! Em oitavo lugar da comida de festa junina, a Canjica, Brasil! A Canjiquinha é da hora! É uma mistura de mingau com sei lá o quê, com cremogema! É um negócio esquisito! Eu cortaria esse negócio da lista porque eu não sou muito fã de Canjica, não! Eu gosto de milho de outro jeito! Mas a Canjiquinha, bem feitinha! Cheia de leite condensado! Leite condenado, mano! É, velho! O leite condenado é uma espécie de tempero doce! Cê põe bastante leite condensado, fica com gosto de leite condensado! Cê nem sente o sabor do negócio! Mas é da hora, velho! Que porcaria esses milhozinhos, que é da hora, mano! Adoro! Em sétimo lugar, esse que é incrível! O curão de milho, Brasil! Curão de milho, que delícia! O cheiro do milho cozido é da hora, mano! Aquele cheiro entra, velho, no nariz! Possui a tua alma, os teus neurônios! Cê não consegue ficar sem comer o milho, velho! Parece que tem droga no milho, mano! Já tomou suco de milho, velho! Suco de milho é a pior droga que pode existir! Você fica viciado! Enquanto cê não acabar com a jarra, cê não consegue tomar! E o curão é uma espécie de sorvete de suco de milho! Entra, tô com o lombrinho! Eu quero tomar curão, mano! Suco de milho, que droga, velho! Em sexto lugar, mano! Acredite, se quiser, ele está aqui também! O cachorro-quente, mano! Cachorro-quente também é comida de kermesse! Tem muita gente fazendo kermesse pro Brasil e não tem o que fazer! Os caras metem cachorro-quente, mas o cachorro-quente brasileiro ele é diferente! Porque no cachorro-quente brasileiro, não é igual americano, não! O americano só põe linguiça, mostarda e ketchup! No cachorro-quente do Brasil, meu irmão! É uma espécie de MMA do cachorro-quente! Vale tudo, cara, no cachorro-quente do Brasil! Vale colocar milho, farofa, mortandela, vinagrete, catupiry, cheddar, mano, calabresa! Vale tudo no cachorro-quente da kermesse do Brasil! E quanto mais esquisito, mais gordo, melhor, mano! Nossa! Joga açúcar em cima! Põe mexerica também, seu infeliz! Isso é coisa que se coloque no cachorro-quente, mano! Esse é o sexto lugar do nosso top 10! Em quinto lugar! Quem só se prepara que nós estamos chegando daqui a pouco no primeiro lugar! Em quinto lugar, top 10! Comida de quadrilha, mano! Comida de quadrilha! Dá a impressão que nós botamos uma quadrilha, velho! Que a polícia tá atrás de nós, mano! Não foi nada! Não é comida de quadrilha, não, viu? É brincadeira! É comida de festa junina, é! Comida de quadrilha quentinha! Então... Pamonha, cara! Em quinto lugar, a pamonha, cara! Comida de festa junina! Quem nunca foi pra festa junina pra comer uma pamonha, mano? Não é aquele seu amigo idiota pamonha, não, cara! É a comida pamonha, mano! A comida pamonha é daora, velho! É feito de milho, mano! E cozinha o milho e tal! Só o creme do milho! E fica uma delícia aquele doce! Tem gente que põe... Tem gente que põe queijo dentro da pamonha e fica daora! Tem pamonha salgada, doce! Nossa, velho! Que delícia, mano! O ratinho me chamou de pamonha outro dia! Eu não sei o que ele quis dizer, mas tá valendo! Em quarto lugar, mano! Comida de festa junina! É o milho cozido da manteiga, velho! Nossa, que delícia, mano! Milho cozido é daora, velho! Eu quero dar um alô pros velho aí que tem que ter dente pra morder, viu? Se não tiver dente, meu irmão! Pula essa parte! Não inventa não! Vai ter que ficar chupando a espina! Se bem que o suquinho é gostoso também! Vai ficar chupando a manteiga! Então é o seguinte, ó! Milho cozido, mano! É daora! É o nosso quarto lugar comida de festa junina, velho! Vai perder a chapa, dona Maria! Sai fora, velho! E terceiro lugar comida de festa junina! Quero ver se da tua terra tem isso aí! O pinhão, mano! O pinhão é uma frutinha muito tradicional da festa junina! Todo mundo cozinha! O pinhão que tá na pia! O negócio não tem gosto de nada! Mas é um frenesi! Ele é um sucesso, cara! Na festa junina! Ninguém entende por que é um sucesso! Mas é um sucesso! O gosto tem gosto de sal! Você fecha bem salgadinho que é com gosto de sal! Ih, tu mais que é uma delícia! O pinhão é o nosso terceiro lugar! É pinhão de obra, não! É pinhão de obra! É pinhão de obra! Nós estamos chegando no primeiro lugar! Fica ligado aí, mano! Você está no canal do Xarapim! Top 10 comida de festa junina! Em segundo lugar! Nossa! Quem nunca pediu pra mãe fazer isso? É uma delícia! O arroz doce, Brasil! O arroz doce é uma delícia! Comida de festa junina! Com leite condensado, põe uma canelinha em cima! Nossa, mano! Que da hora, velho! Tá me dando até fome, cara! Tá me dando água na boca! Vontade de comer! Com arroz doce! Com milho! Com um monte de coisa! De festa! Pipe! Muito legal, velho! Festa junina! Todo mundo se veste de caipira! Cai as roupas ridículas! Fica correndo! Fica jodumada! Olha a cobra! Eita! Muito legal, velho! Em primeiro lugar! Se prepara, Brasil! Essa é a unanimidade do Brasil inteiro! De norte a sul! Na festa junina! Atenção, senhoras e senhores! Com vocês! A paçoquinha, Brasil! Que delícia, mano! Feito de amendoim, mano! O amendoim é daora, velho! Amendoim, você faz tudo com amendoim! Você faz creme de amendoim! Vira tipo uma manteiga de amendoim! Você faz bolo com amendoim! Você faz salgado com amendoim! Você põe apelido no cara de amendoim! Amendoim sabe pra tudo, cara! Mas a paçoquinha é sensacional! Você não pode ficar fora dessa! Falar nisso, tá chegando aí a paçoquinha do xarapim! Fica ligado que em breve eu vou vir aqui comer paçoca na tua cara, mano! Certo? Fica ligado, bicho! Paçoca em primeiro lugar! Que delícia, mano! Nossa, velho! Depois dessa eu vou até dançar a quadrilha! E olha só! Esse foi o nosso top 10, cara! Comida de festa junina! Se você gostou, dá like! Se inscreva! Manda pro seu amigo, pro seu inimigo! Manda pra todo mundo! E vamos dessa quadrilha, Brasil! E se você achou que faltou alguma comida de festa junina, deixa nos comentários pra gente fazer um outro vídeo com mais comida de festa junina! Quem vai comer agora sou eu, tá distante? Tchau! 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 Tchau!